Nossa, 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 nossa Deixa o penta, deixa o penta Ai, vai se fuder, caralho Melhor do que o trigo já Melhor do que o trigo não Mesmo livre do que o trigo e melhor do que o titã Didi Ai, eu falei, cara Eu falei que se ficássemos livres Não, se eu mandasse bem, ganharíamos o jogo Eu falei, eu falei